O Grande Mestre do Céu Ei, 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 ei Disse o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar Disse o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar Quem canta os males espanta, a gente é feliz Falta um pássaro livre no ar Pensando bem nós temos algo em comum Porque nascemos só pra cantar Música Música